Olá meu povo, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal, o vídeo de hoje é fazendo fotos pro meu site A gente tem t-shirt pra fazer foto, acho que uns 8, 7, 8 estampos de t-shirt E aí eu vou fotografar todas elas, eu já postei todas as t-shirts, a gente etiquetando tudo Eu vou deixar o vídeo passando aqui em cima Só que o ângulo, gente, que vocês vão ficar, não é o ângulo que eu queria, eu queria que vocês ficassem de frente Pra poder ver a gente fazendo as fotos direitinho Porém, eu vou mostrar aqui, eu só tenho um tripé, e esse tripé eu uso ele de gambiarra pra iluminação É, acho que semana que vem, mês que vem é novembro, né, claro, porque hoje já é dia 30 de outubro Eu vou comprar a ringlider, né, acho que é ringlider que se chama, a iluminação certa pra poder fazer foto Ainda não sei se eu compro ela ou se eu compro a softbox, eu não sei, vocês vão ver E aí o tripé vai ficar livre pra mim poder colocar vocês Então eu tô gravando esse vídeo hoje, mas eu vou gravar outros, tá bom? Porque eu tenho que fazer fotos toda semana praticamente pro site Então vai ter muitos vídeos desses E aí da próxima vez vocês estão em outro ângulo, tá? Eu só tô avisando que vocês vão ficar meio de lado pra mim e não de frente Eu vou mostrar aqui toda a gambiarra que eu fiz pra poder gravar isso aqui pra vocês Ó, esse aqui é meu tripé E aqui tem duas lâmpadas que chega que tá doendo meu olho A gente coloca uma aqui e uma aqui, ó Hoje tá chovendo, então tá um dia muito escuro, então não tem iluminação nenhuma natural Aí a gente faz essa... Antônio Carlos, na verdade, que fez essa gambiarra aqui, ó Colocou lâmpada no fio e liga na tomada Então eu não posso colocar vocês num tripé Aqui fica o espelho Antônio Carlos tava dando tchau, mas acho que nem tinha aparecido, mãe Aqui fica o espelho, que aqui eu vou fazer os stories E aí quando eu estiver fazendo os stories, essa luz vem pra cá Pra poder iluminar os stories, né? Mas aí eu faço os stories aqui Já coloquei o shortinho Falta colocar só as t-shirts E aqui, ó, tá toda essa bagunça É, tem minha maquiagem e tal Afastei as cadeiras A gente colocou a mesa pra cá e colocou Esse aqui é o tripé hoje, ó Tripé do dia Aí eu vou colocar vocês aqui em cima Então vocês vão me ver um pouco de lado, tá bom? Mas é isso Não esquece que se você é novo aqui Já se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo E bora me assistir aqui tentando modelar Alexa, repetir Vamos repetir a música Estamos tendo aqui dificuldade com a luz A luz de estúdio não tá boa hoje Já coloquei um reloginho Eu vou tirar a aliança Porque eu nunca acho que o dourado combina com o prato Me dá agonia Eu só coloquei outro anelzinho aqui O cabelo não tá bom Tá cheio de frizz, mas tudo bem Tentei dar um jeito Mas não tá dando um jeito hoje E aí a gente faz foto, ó Primeiro com a blusa esticada Pro pessoal ter noção do tamanho dela Ela fica bem justinha Que ela é baby look bem justinha E eu tô barrigura Então ela fica bem justinha É um baby look, né? Porque a camiseta é comprida É, baby look sim O que é baby look pra todos? Se eu posso falar É baby look sim, gente Porque não é cropped Então é cropped, baby look e camiseta mais comprida Que seja, ela é justinha Ela tem um corte muito justinho aqui, ó Aí ela fica assim Mas a gente faz uma foto, tá? Eu seco minha barriga Vocês vão ver aqui que eu vou secar Quase morrer Pra foto sair mais bonitinha Depois eu coloco por dentro E faço uma foto mais estilosinha E aí eu acho que eu vou postar foto mais assim Cortando a boca mais só da blusa, sabe? Eu nem vou pegar muito minha cara hoje, não Porque eu não tô muito afim E eu gosto No Instagram e no site Eu acho que fica legal Porque as pessoas não estão comprando lá pela minha cara Elas estão comprando pela roupa E aí vamos lá pra primeira E o certo seria eu fazer umas produçõesinhas de moda Tipo com tênis, sapatinho Bonitinho Mas a gente não tem muito espaço aqui Eu também não tenho muito calçado Vou melhorar isso em breve E é aquilo, né? A gente faz com o que a gente tem Então faz aí a gambiarra com a iluminação Faz se você não tem sapato, acessório e tal Não deixa pra depois Porque eu sou a rainha de deixar pra depois Falando que não tem as coisas Então não faça como eu, tá? Faça com o que você tiver Com a iluminação aqui que tá horrível na minha cara Que eu tô vendo aqui na câmera Mas faça é do jeito que tiver O site tá no ar, tá lá Tá vendendo com toda essa gambiarra Tá bom? A gente tem que começar pequenininho pra crescer Que em breve, se Deus quiser Eu sei que eu vou ter um cantinho muito lindo pra fazer foto Com a iluminação certa, tudo certinho E todas as fotos eu faço pelo celular, tá bom? Eu faço do... O meu é o iPhone 8 Plus Não é um iPhone novo e fica perfeito Então não precisa fazer com o último celular, tá? Não precisa comprar um 12 não Com 15 mil reais Até vou comprar uma câmera profissional, né? Com 12 Fazer essa foto primeiro Quer dizer, no meu caso diz que tá escuro Vamos ver se vai dar certo Nossa, meu cabelo hoje Não, hoje é só fazer tudo daqui pra cá, né? Porque o cabelo não tá dando não Que cabelo feio Ops, quase derrubou o espelho Gente, passei uma chapinha bem por cima Só pra tentar dar uma ajeitada aqui embaixo Aqui ele tava todo desgrenhado Acho que deu uma melhoradinha Vocês vão ficar vendo o fundo do espelho aqui, tá? Aqui é uma gambiarra O espelho ficou encostado na cadeira Que é pra mim poder fazer os stories E pro espelho eu refletir na foto também Pra dar uma ajudada na foto E agora... E aí? No outro caso o look tá escuro Tá horrível Então eu tenho certeza que agora vai começar o estresse Que é que a gente tem várias DLs nesse momento, entendeu? A gente briga muito Porque eu fico muito brava Eu tô com essa brava Eu falo, tá bom isso aqui? Sim, a gente briga muito na hora de fazer as fotos Mas paciência faz parte E é isso Um dia eu contato o fotógrafo Pra não poder brigar Pra não brigar Mas não vou colocar as nossas fotos Vamos lá Vamos começar Eu vou colocar uma musiquinha Porque, né? Ajuda aqui E essa vida de tentar ser modelo Não é fácil Porque eu não sou fotogênica Não sei fazer foto Eu nunca acho que fica bom Mas tem que fazer, né? Vamos lá Onde? Onde? Onde faz você? Corta a boca Vou te cortar Tem o short ou não? Não, mas tem o short É assim Essa foto foi pra tirar da camisa inteira Então não foca no short, né? Tanto que ele não tá nem arrumadinho E nem na minha cara Porque a gente tira da boca pra baixo Ficou péssima Acabei de ver Ficou horrível Tá escuro demais isso Essa iluminação não é a mais adequada Eu acho que ela bate demais Meu cabelo que é horrível não, gente Eu acho que ela bate demais E ela me incomoda com vocês Eu tô vendo vocês todo tonto É horrível Mas é o que tem mais pra hoje É porque eu acho que a luz Eu não posso ficar assim na cara da pessoa, né? Ela tem que ter uma proteção, né? Agora é a hora que eu coloco a blusa por dentro Porque ela fica muito mais bonitinha por dentro Pera aí, gente É, eu corto, né? Quando for parece que eu estou intimou pra vocês Porque não dá pra colocar essa blusa por dentro, sim Ah, tô mostrando alto, hein? A cintura desse shorts é tão alta Que se tu deixar o zíper aberto Tu só vai mostrar a barriga Antigamente o zíper aberto E mostraram qualquer outra coisa, né? Que o zíper aqui E esse short, gente, é o 38 Porque o 36 não cabe na minha barriga Pra vocês terem noção O 38, ele fica largo nas pernas Porque perna e bunda eu não tenho Mas na barriga Esse aqui tá um conforto O 36, gente, eu usei Eu não respirava Chegou a doer minha cabeça Eu estou pensada pra ela aqui Eu ficava... Ela rujou Meu Deus Aí tá vendo? Fica mais arrumadinha assim Eu gosto mais Aí tinha que colocar um tênizinho Pra ficar mais legal Só que tá muito ruim a enumeração Tá, Carlos? Não vai conseguir tirar de longe É, hoje que tá muito... Tá chovendo muito hoje em São Paulo, né? Um pico de sol É em São Paulo? Mas não em Santos Sim, em São Paulo inteiro já Não tem um pico Não, eu sei Pensa a gente daí que não tá no estado de São Paulo São Paulo inteiro é muito grande Eu tô no estado de São Paulo, né? Mas em São Paulo você tá chegando E não dá pra fazer foto Mas depois eu vou tentar fazer Com esse truquinho na roupa Num dia de sol Porque eu faço de tênizinho Faço mais arrumadinho Que ficou muito bonitinho Vamos lá Eu acho que eu vou fazer Todas as fotos cortando a roupa Aí eu vou colocar meu óculos, né, gente Porque eu não consigo fazer foto sem óculos Aí eu solto no site Fico tudo de óculos Vou fazer sempre mesmo Vamos ver É isso que pega o short Tipo pra cima É isso Sempre sai do cara de bêbada Sempre Sem beber uma e meia de álcool Sai do cara de bêbada Eu tenho uma olhada de bêbada Quer ver? Não, gente, peço E o cabelo hoje tá só Deus na vida Não, ficou bom não Então O cabelo tá muito Vamos pro óculos Vamos ver coisa pro óculos Ninguém aguenta mais beber de óculos Naquele site, naquele Instagram Ninguém Aí tem foto que eu corto depois, entendeu Pra dar uma ajudada Porque Tudo de óculos é horrível Eu acho que o site seria softbox São duas luzes assim, sabe Mas o Tony Carlos disse que é pra comprar um glider Então Um glider foi ótimo Não Não, não é nem a cor É a pose Eu tô muito torta Preciso fazer uma pose reta Pose é ótima, né Porque a tia hoje tá saindo muito torta E o cabelo também Uma pose reta Vou fazer um Não sei o que fazer Ó, a diferença de fotos que vocês veem por aí em sites Fotos que deu visíveis Primeiro que é um fotógrafo interessado Fala pra uma pessoa como se posicionar Mesmo que a pessoa não saiba se posicionar O Tony Carlos não sabe Porque claro, né Não tem nada a ver com ele Segundo que é tirado com câmeras Em que elas dão vários clips Então é muito mais fácil Mas eu já testei Você faz assim Você faz assim Você faz assim Você faz assim Você vai fazendo várias coisas Uma hora um clique que sai legal No celular não dá pra tirar fotos Então você tem que fazer uma pose E aí você tem que pensar Ó, a coisa já ficou horrível, sabe Gente É trabalhoso Isso porque eu sou meio que Eu sou zero perfeccionista Mas eu gosto de ter tudo muito certinho no site Porque eu tenho medo da pessoa não identificar a cor direito E pedir pra trocar E é a gente que manda o frete, sabe Parece que tu tá me pegando de cima Não parece que tá maior aqui do que aqui embaixo Acho que tá faltando pegar a perna, talvez Porque parece que tu tá se tirando de cima Parece que eu tô cabeçuda aqui Eu já sou, né Maior aqui do que aqui, né Parece que tá se tirando um bagulho aqui Sei lá, não, tá legal É gente, depois eles entram lá no site pra ver se eu coloquei, tá Não amei não, tá Vai ser essa mesmo Vocês também são assim? Vocês acham que vocês estão até bonitinhas no espelho Mas quando sai na foto parece o Cláudio formando Às vezes eu mexo bonitinha no espelho Eu falo, ai, tô bonitinha, vou fazer uma foto Gente, quando eu faço a foto Meu Deus do céu Eu tô aterrorizante na foto Nossa, cara, aí eu não me ajudo Aí acabou de levar essa pele verra crescendo no espelho E a primeira estampa é essa daqui Olha que maravilhosa, gente Ela tem esses detalhezinhos em preto Com essa menina aqui Com essa garota loira Linda E era um tom de rosa muito, muito fofinho Eu tô apaixonada Aí eu faço os stories e deixo salvo, né Eu gravo na câmera de vídeo mesmo do celular Vou lá no Instagram Como se eu fosse postar Só pra ver se ficou o tamanho certinho É, tudo certo E aí eu gravo um stories de cada uma Mas nos stories na foto a cor fica diferente Mas tudo bem, ó Olha a cor que tá nos stories Olha a cor que tá na foto Porque não vai dar pra editar essa foto aqui Vai clarear muito se editar ela, né E tá uma diferença de cor Mas nos stories tá mais real É, a cor vai ter que ficar mais de foto Que você tirou de fora do short, né Porque vai ficar as duas no site Se elas estiverem diferentes Não vai bater Que é a cor que tá na feta É a cor que tá mental É, a cor que tá mais social O preto sempre é mais fácil, acho que é porque eu me identifico com o preto, então eu consigo gostar da foto no preto, sabe? E porque é preto, gente, preto, entendeu? É preto, não tem muita edição. As outras a gente tem que ficar se preocupando se a cor da blusa tá parecendo com a cor, né? Porque o rosa não virou esse ponto, preto é preto. Claro, tem que parecer o mais real possível, já que você vai vender na internet. Se você for vender só na loja física, chegava lá e a pessoa olhava, né? Aí preto é preto, né, gente? Facilita a vida. Vamos para os outros. Apesar que colorida só tem mais uma vermelha, o resto é preto e branco, acho que é mais fácil, vamos ver. Olha essa que maravilhosa, gente, basiquinha e estilosa. Eu amo blusinha aqui, assim, ela é básica, mas estilosa, sabe? Dá para dobrar a manuvinha se você quiser deixar mais estiloso ainda. Olha que estampa maravilhosa. Olha que estampa maravilhosa. Eu não sei escolher qual que eu amei mais, gente, mas essa daqui, Netflix and pizza, é muito a minha cara. É minha combinação perfeita, Netflix e pizza. Olha que perfeição de estampa. Também super estilosa. E aí O que é isso? E eu coloquei todas elas com o nosso shortinho bom, dessa vez eu tô usando o 38 pra ficar mais larguinho, ele tem que formar pequeno, então se você quiser que ele fique mais larguinho assim, é só comprar um número maior que o normal, tá? Gente, como vocês podem ver já é outro dia, né, já tô aqui com outra roupa, tô até com cobertor que tá frio, a gente fez outras t-shirts, eu acho que apareceu umas 3, 4 no vídeo, mas a bateria da câmera acabou e não mudou nada, gente, a gente discutia, reclamava do cabelo, reclamava do sei do que, mas no fim deu certo, E as fotos já foram pro site, já estão todas no site, já tá vendendo lá, então pra quem quiser ver como é que ficou, eu vou deixar o site passando aqui embaixo e o Instagram também, tá bom? Então eu vou deixar também no box de informações que fica mais fácil, é só clicar pra ver o Instagram ou clicar pra ver o site que vocês caem direto lá, quem quiser ir direto na parte das t-shirts, coloca blusa ou coloca t-shirt, coloca t-shirt lá no site, na categoria t-shirt, Que vocês já vão ver como ficaram todas as fotos e eu tô querendo mudar, tô querendo ter um cenário, tô querendo fazer foto no espelho pra testar, pra ver se vende mais, porque tudo é teste, então vamos testar se foto no espelho vende mais do que foto tirada por alguém E aí eu quero fazer isso, só que eu quero montar, eu tô olhando por ali pensando, eu quero montar um cenáriozinho ali no canto e aí eu vou mostrando tudo isso pra vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido de inspiração, espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho como funcionam as fotos do meu site, é tudo muito novo pra mim, então a gente ainda tá aprendendo todo esse negócio de site, o que vende, o que não vende, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, é só deixar aqui embaixo, se você é novo aqui não esquece de se inscrever aqui no canal, ajuda muito, 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 compartilha esse vídeo pra me ajudar aí nas visualizações e mostrar esse canal pra mais pessoas também, me segue lá no Instagram, e eu vou deixar também aqui embaixo, eu já falei né, o Instagram da loja e o meu pessoal, que aí vocês vão lá ver como ficaram as fotos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!